Eu cresci numa cidade chamada Franciscópolis, no interior de Minas Gerais. Além da vontade que eu tinha de fazer a faculdade de engenharia, eu sempre tive muita curiosidade em aprender. Quando eu cheguei aqui nas prensas, a gente tinha a área com três grandes buracos, os fossos e caixas de madeira. Cada linha de prensa a gente teve em média 300 caminhões, saindo do Porto Suape até a unidade Jeep aqui. A gente costuma falar que é onde tudo começa. Lá a gente tem uma chapa de metal plana, de onde, depois de um processo de conformação, a gente tem uma peça do carro. A gente tem uma porta, a gente tem um capô. E é incrível como você vê a chapa de metal entrando no início da linha e saindo no final da linha a peça montada. Realmente parece mágica. À medida que você está conformando a peça, e esses retalhos que caem vão para o subsolo, e do subsolo elas são transportadas por uma esteira até uma unidade de ciclagem. Então a gente não perde esse material que a gente desbarça. Se eu puder aprender o máximo que eu conseguir e passar o máximo que eu aprendi para as próximas pessoas que estão chegando, para mim já vai ser uma experiência incrível para mim.